Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa nova base, vai ser uma base que eu vou focar mais nos mods, vão ter vários mods instalados, eu vou deixar na descrição aí, depois se vocês quiserem conferir, vai ter muito mod, então conforme eu for jogando a gente vai vendo os mods, eu nem testei ainda, instalei, mas ainda nem testei, provavelmente a gente vai ver aí durante o processo, tem mod aí que vai inserir mais criaturas no jogo, mais plantas, tem vários mods aí, os nossos primeiros três duplicantes aí como sempre são nossos padrinhos e os demais duplicantes que vão ir entrando também são nossos padrinhos que contribuem ou que já contribuíram com o canal e aí depois que todos os padrinhos estiverem na base, aí a gente começa a entrar os demais inscritos do canal, a Jana, deixa bem claro que a Jana ela não é do padrinho, mas ela merece a menção honrosa aí, porque a Jana sempre está ajudando o canal, toda live ela está lá, está presente, está ajudando o canal, os demais também que ajudam também vão entrar na base, pode ficar tranquilo que eu sei exatamente quem são, não se preocupa, mas a Jana tem uma menção honrosa aí para a gente, vamos lá, sem mais falatórios, vamos embarcar, vamos ver o que nos aguarda aqui, o meteoro escolhido aí é o verdante, nossa como a água está ruim, não gostei da água, vou começar aqui, deixa eu dar uma pausa, espera aí, calma aí que eu não gostei dessa água aqui, aqui embaixo tem água salgada, beleza, aqui em cima tem água poluída, nossa que água horrível para iniciar, tá mano, tá, vamos arrumar aqui as rotinas, não gostei desse início hein, não gostei, vou tirar aqui todo mundo daqui, nas prioridades todo mundo atacar muito alto, alternar muito alto, pesquisar, ninguém pesquisa, só a Caroline, eu estou com um modo instalado que, escavar e construir, eu estou com um modo instalado que melhora a eficiência do astronauta, tá, conforme o nível de inteligência do duplicante, tá, vamos escavar para cá, para a gente liberar o metal ali primeiro, tá, tem um pipe já aqui do lado aqui, já com alguma coisa na boca, e vamos soltar a pausa, não, não tinha nada na boca não, tá, a gente vai focar bastante na tubulação e nas criações, tá, como o jogo agora melhorou bastante essa parte das criações, né, de você ter as criações no jogo, nós vamos focar nisso aí no momento, nossa, como a água está ruim mano, está ruim e longe, tá, vamos lá, nosso gerador manual, vamos colocar o gerador colado aqui, opa, errei, já comecei bem, gerador colado aqui para melhorar a eficiência, uma estação aqui, e nossa bateria aí, padrãozinho e start, né, início padrão, ok, verdante, eu sei que é um mapa fácil, tá, mas a gente vai focar em outros aspectos do jogo, tá, então não tem necessidade nenhuma de ser difícil, tá, o mapa, não tem oásis, já estou de saco cheio de oásis já, mano, não aguento mais oásis, é muito chato jogar em oásis, eu não considero um mapa difícil, mas eu considero um mapa chato, tá, vamos pelo básico, né, vamos por as camas já, três camas, aqui pode ficar o supercomputador depois, e a gente precisa de banheiro, acho que eu vou fazer o meio com 40, 40 me parece interessante, faz com 20 aqui, ó, iria até aqui, né, então aqui seria a escada, escada aqui, escada aqui, me parece interessante o meio com 40, vamos abrir pra cá e já visualizar o que tem do outro lado também, vamos ver se tem água, né, vintão aqui, então a escada dá bem aqui na curva, aqui, ó, aqui e aqui, vamos acelerar a construção disso aqui, por favor, aqui pode carregar quando tiver em uns 15%, prioridade 9, provavelmente eu vou fazer o refeitório embaixo, a cozinha pode ficar por aqui mesmo, nessa área, né, não tem problema, não tem cozinha no jogo, não sei porquê, não tem a sala cozinha no jogo, não faz sentido, né, não faz sentido não ter cozinha, mas fazer o que, né, eu acho que eu vou fazer com 3 de altura, ok, pesquisa, vamos começar pelo basicão aqui, que é local pra comer, oh, mano, local pra comer, tá, não tem água, não tem água, beleza, e aparentemente esse bioma inicial aqui é todo torto, aguardando terra, a Carolina tá trazendo a terra, já temos as camas, eu vou fazer o banheiro desse lado aqui, que tem mais espaço, né, pra cá eu não tenho espaço pra construir, mas pra cá eu tenho bastante, lavatório, vou começar com 3 lavatórios, né, pra gente, a GE não tem foco na pesquisa, nenhum foco em pesquisa, em pesquisa não, em, como é que é o nome? Conquista, tá, não tem foco nenhum em conquista, tá tranquilo, porta aqui, porta aqui, quantos duplicantes será que vão caber com 1.5 e 40, mas será que vai caber uns 30, acho que cabe 30, né, cabe 30, acho que cabe 30, já tem cama, já vai ter banheiro, falta água, né, tem que descer, uma loucura aqui, e trazer toda essa água pro ponto só, que seria aqui, vamos dar prioridade pra um banheiro e um lavatório, e depois pra escada, aqui, essa escada não tem prioridade, mas pode escavar aqui quando der, porque a gente precisa de água, nada de água, tem água salgada ali, água poluída aqui, mas água limpa, sem chance, não tem, não foi dessa vez, oxigênio poluído aqui, misturado, misturou dois biomas aqui, vamos ver como é que tá a temperatura em volta, extremamente agradável, né, comparado com o oásis, isso aqui é piada, como é que tá aqui a rotina, já passou já metade do dia já, vamos dormir aqui, perfeito, tá, beleza, eles tem que ir atrás de água, não tem jeito, se eu for construir até aqui, então posso colocar a minha bomba manual aqui, né, porque eles vão escavar aqui, essa água fica, mano, não tem nada de água, esse pouco de água eu não consigo fazer praticamente nada, mas tem muito minério, né, minério de metal tem muito, 35 mil calorias, verdade, tem muita comida, isso é verdade, não tem como negar, tem que abrir essa parte aqui, e fazer, tá, beleza, tem que ficar de olho na bexiga deles, né, já era pra tá pronto esse banheiro aí, eu coloquei prioridade 9 na construção do banheiro, eu coloquei, tá, prioridade 8 aqui, pra ela fazer o banheiro lá, que eu tô preocupado, beleza, depois que eles construírem ali, o nosso foco, é, mano, quanto vai dar isso aqui de tamanho, seria aqui, né, até aqui, nós dá 152 aqui, e com 3 de altura, 3 de altura dá 114, o máximo é 120, tá bom, tá bom, tá ótimo, se eu aumentasse mais um bloco pro lado, se eu fizesse com 42, daria 120 certinho, não daria? se eu fizesse assim, ó, com 3 de altura, nossa, daria 120 certinho, com certeza eu vou aumentar mais um bloco, essa escada vai passar a ser aqui, né, nessa parte aqui eu vou ter que mudar, mas depois eu mudo, não tem pressa, aqui é, é coisa simples, aqui é a mudança, mas eu vou mudar com certeza, e essa escada passa a ser aqui, né, vai passar a ser dessa forma aqui, porque aí vai dar 120 com 3 de altura, que é o tamanho máximo, pro, pro refeitório, tá, já tem água, beleza, tá no esquema, ok, já temos o básico, já temos banheiro e cama, né, objetivos básicos aí já estão cumpridos, então, se vai ser aqui, vai ser essa altura, aqui eu vou fechar, escada dos dois lados, vai ser aqui, né, então, vamos só conferir, 3 de altura, errei um lado aqui, 120 dá, peraí, qual lado que eu errei, 21, 20, ah tá, aqui eu vou aumentar mais um, tá certo, termino a pesquisa, vamos direto, para o super computador, mano, eu não tenho água, para sustentar esse super computador, já, vou avisar, já de antemão, já que eu não tenho essa água aí, e a outra escada, vai ficar aqui, então, essa escada aqui, não existe, nem essa escada aqui, e nem essas portas, deixa eu só conferir de novo, para não errar de novo, né, deu 21 para cá, e 21 para cá, vai dar um total de, 120, perfeito, bloco aqui, e, bloco aqui, certo, porque aqui vai a porta, porta aqui, é, vai dar menos de 120 embaixo, né, porque eu estou, utilizando um espaço, da porta, vai dar 118, aqui embaixo, tamanho da sala, mas tá bom, com 3 de altura, vai dar aqui, ó, tem que tomar cuidado, para não nos cavar, a área onde os pips, vão plantar, ok, com isso, a gente tem o nosso, o nosso início, já está garantido aqui, temos imóveis aqui, a mesa de jantar, se aqui vai ser o bebedouro, quantos vão caber, deixar o espaço, 17, 17, mano, número horrível, 34 duplicante, é um bom número, um mapa fácil, é um bom número, 34 está ok, para mim está bom, 17 para cá, 17 para cá, e um vaso, em cada ponta, pelo menos, por enquanto, tá, eu estou com um mod instalado, que melhora, aí, a parte de, peraí, isso aqui, tem que mudar tudo, né, agora, que melhora a parte da decoração, tá, a decoração, os valores são mais, é, estão presos aqui, esses aqui, constrói aqui, mano, são valores mais consistentes, então, valores positivos, de decoração, é, realmente, ajudam, tá, e valores negativos, de decoração, atrapalham, tá, não, tá mais do jeito, que é o jogo, normalmente, que tipo, não faz diferença nenhuma, você tomar debuff, de decoração, ou, de decoração, agora, tem mais sentido, constrói esse bloco aqui, mano, aqui, aí, aí, eu já coloquei o horário de dormir, já, eles vão dormir já, já, poderia ter acelerado a primeira refeição, para ser no, aqui, né, dá para fazer, colocar prioridade alta aqui, será que dá tempo? Acho que não, não, eles vão dormir, energia, 7%, dá para arriscar, 6%, não, não vai dar tempo, não vai dar tempo, nossa, construiu o bloco por cima da planta, que isso, gente, está bugado, eles vão dormir, estão extremamente cansados, energia, 4%, 4%, 4%, e o vagalume está bem ali, mano, mata esse danado, pronto, eu quero ninguém atrapalhando, mas acho que já atrapalhou, né, já atrapalhou, já, mano, filha da mãe, eu vou fazer, eu vou fazer a tempo que eu não ativava o alerta vermelho, tá, estou pesquisando ali, já tem o bebedouro, vamos pôr ele aqui, e com isso a gente fecha, a parte da, deixa eu ver, agora eu fiquei em dúvida, como é que está a bexiga, tá, vamos começar desconstruindo aqui, vou dar uma acelerada, aí, beleza, desconstrui isso aqui, vamos mudar, sistema, lavatório aqui, aqui, e aqui, privada, aqui, aqui, e aqui, ótimo, quanto deu aqui dentro? 120 também, né, mas vai perder dois blocos de tamanho, vai ficar com 118, não tem problema, o tamanho máximo da reserva é 120 também, né, 120, acelera aqui, o banheiro, por favor, ainda bem que eu consegui mudar aqui em cima da hora, né, porque, eles perderam acesso a água, droga, terminou a pesquisa, vamos ver aqui, próxima pesquisa, deixa eu ver, vamos colocar refinamento com força bruta, apesar de eu não ter visto o carvão em volta, mano, eu não vi nenhum bioma, deixa eu ver se eu encontro aqui algum bioma de, bioma quente em volta, não tem, mano, é, não adianta querer adiantar o carvão, não, não adianta querer adiantar aí, que beleza, deixa eu ver, vamos pensar, esses vagalumes aqui, estão zoando o barraco, deixa eu já matar os dois aqui, depois a gente pega mais vagalumes, tá, já ganhei acesso de novo a água, o que que eu posso fazer aqui, estão fazendo a parte ali ainda, aqui vai ser a área do, da reserva natural, onde eles vão pôr a comida, o que que eu posso aprontar aqui, mano, eu já tenho meus banheiros garantidos, eles estão escavando, então, os quartos, eu vou deixar nas laterais, porque, essa área aqui do meio, aqui eu vou fazer a parte da tubulação, essa área do meio, aqui eu vou fazer a parte da tubulação, vai ficar assim, quatro de altura, né, vou fazer no mesmo esquema, que eu fiz lá, da base tubular, lá ao vivo, só que o problema da base tubular, lá que eu fiz ao vivo, é que eu escolhi, um péssimo mapa, para fazer uma base tubular, né mano, eu escolhi vulcão, não é que a temperatura, me atrapalhava, para desenvolver, para desenvolver, o problema era que a temperatura em volta da base, era tipo acima de 200 graus, e não tem como pôr tubulação nessa temperatura, toda hora derretia os tubos, então, não fazia muito sentido fazer a base tubular, no mapa de vulcânia, né, mas fora isso aí, não tinha dificuldade, o pessoal achou que tinha alguma dificuldade vulcânia, não, a dificuldade, era só que o plástico derrete a 156 graus, se eu não me engano, é a única coisa só que atrapalhou, atrapalhou muito, na verdade, o plástico derreter nessa temperatura, mas fora isso aí, não tinha problema nenhum não, não queria carvão hein mano, queria carvão, mas vou ficar querendo pelo visto, tem muitas tarefas, para fazer, abrir mapa, agora eu dependo da pesquisa, como é que está a pesquisa aqui, ok, vamos pôr o supercomputador, eu estou pesquisando o refinamento com força bruta, mas o certo era eu estar pesquisando, decoração, esse era o certo, vou trocar aqui para decoração, porque a gente não precisa de refinamento com força bruta agora mano, tá, é bom já começar a fechar aqui ó, para o dióxido de carbono, já começar a se movimentar para cá para dentro, ok, eles fizeram uma bagunça aqui, agora deixa eu conferir porquê, porque eu não sei, tem banheiro, fora de serviço, ah, ninguém entregou a terra, parabéns Marcelo, olha aí que beleza, agora eu tenho xixi na base, porque eu coloquei as prioridades deles aqui, esqueci de voltar aqui ó, prioridade de entrega, aí ó, era só ter feito isso, ok, acontece, deixa eles trabalharem agora, beleza, chegou o quarto duplicante, vamos dar uma olhada, o que tem de bom aqui para a gente, temos um de Atlético 7, mas o braço de lá, é, é um problema né mano, uma cozinheira, ciência, putz, esse Atlético aqui mano, mas braço de lá, atrapalha mano, atrapalha por causa da, menos 3 de força mano, carrega menos, mas essa velocidade dele aí, vai ajudar muito, eu vou pegar, eu vou pegar o Ariel, vamos ver quem é que vai ser o Ariel, eu tenho que pegar, eu preciso pegar o quarto duplicante, vai ser o, cadê, onde está meus padrinhos, aqui, o Alexandre Ramirez, seja bem-vindo a base novamente Alexandre, muito obrigado, por ajudar o canal, e, vamos imprimir esse cabra aqui, deixa eu só, vou pôr mais uma cama para ele, por enquanto, ah, que beleza hein, temos germes na água, não tem problema, que a gente não está, bebendo essa água, vamos acelerar o banheiro, que agora a gente já tem, quatro duplicantes, foi um pequeno erro aí, de prioridade né, o Alexandre, ele já entrou agora, com a capacidade de, ter um trabalho né, o trabalho dele, vai ser carregamento melhorado, tá, já vai ganhar mais 400 aí, de força, certo, e, deixa eu ver, nossa, eles mijaram em tudo aqui, agora que eu vi, vou secar tudo que der para secar, prioridade do Alexandre, é suprir, prioridade altíssima em suprir, e segunda prioridade, em armazenagem, o resto, os outros se viram, então eu posso mudar aqui, a prioridade de volta, aqui da, da Jana para construir, e escavar, eu, eu, deveria arrumar um local, para pôr essa água poluída aí, né mano, essa água poluída, vai me atrapalhar, vai ficar soltando oxigênio poluído, aí, mas é pouca coisa também, ok, vamos deixar os duplicantes, dar uma trabalhada, ok, terminou a pesquisa, vamos ver aqui, a gente vai pegar aqui, de próxima pesquisa, eu fiz ali, agora vamos, agora sim, vamos com refinamento, com força bruta, eu tenho que construir o supercomputador, já tinha esquecido já, supercomputador, vamos dar uma iluminada aqui, onde fica o supercomputador, para, melhorar aí o desempenho, né, uma lampadinha aqui, nessa área aqui, vamos pôr uma decoraçãozinha aqui, não é, não fazendo nada, decoração ajuda agora, mais uma aqui, preciso de plástico, para fazer a planta, planta falsa, aqui vai um vazio, em cada ponta, vamos começar a investir, já nessa área aí, né, eu tenho alguma automação, ainda não, né, acho que eu só iniciei, a casa inteligente, eu não, não posso fazer ainda, não, já fiz, eu só não tenho material, preciso de metal refinado, para iniciar a construção, disso daí, deixa eu ver, aqui nessa área, aqui vai ser minha área, de saída, de trajes, então, aqui vão ser os trajes, aqui vai ser, a saída de tubulação, então, provavelmente, a altura, eu acho que eu vou fazer duas, dois decks de saída, viu, acho que eu vou fazer dois decks de saída, porque de um lado, eu vou fazer, é, saída com traje normal, o Atmo Traje, e do outro lado, eu vou fazer com traje, eu vou fazer com traje, a jato, então, acho que dois decks, é mais interessante, só que eu preciso de quatro, de altura, para um, então, vou deixar quatro, para os dois, então, vou trabalhar com dois decks, de saída, o meio tem que ficar livre, até aqui, e aqui, e aqui, mais quatro de altura, vocês vão entender, quando chegar o momento, vocês vão entender, isso aqui é só o que eu estou, matutando aqui, na minha cabeça, no momento, confinado, isso aí é um mod, é por causa do local, onde eles estão, eles ficam, quando eles perdem o destino, quando eles ficam, não tem acesso a base, banheiro, essas coisas, eles ficam confinados, e aí avisa para mim, antes deles ficarem sem oxigênio, é um ótimo mod, tá, o som não precisava ser esse, olha lá, pronto, vamos perder, olha lá, confinado, acabou, e acabou, entendeu, é ótimo para eles não ficarem, não ficarem sem oxigênio, em algum ponto, quando eles perdem o destino, quando eles não conseguem alcançar cama e banheiro, ou até mesmo a própria base, eles ficam confinados, então, aqui vão ser dois decks de traje, e aqui vai ser um deck de lançamento, dois decks de lançamento, precisa ser dois, não precisa, mas é só pela estética mesmo, deixa eu ver o que falta aqui, temos banheiros, temos cama para todo mundo, então, acho que eu vou fazer banheiro dos dois, como eu vou, são 34 duplicantes, mano, dá para fazer, é melhor fazer banheiro dos dois lados, dividir em turnos de oito duplicantes, eu não, sei lá, se eu dividir em turnos de 12, se eu dividir em turnos de 12, eu precisaria de 6 banheiros, ou poderia ser 12, 6 banheiros de cada lado, interessante, 6 banheiros e 6 chuveiros, pode ser, pesquisa, eu preciso adiantar o que, eu não preciso adiantar a bateria, mano, não tem por que eu adiantar a bateria, correto, eu estou adiantando os banheiros agora, mas eu acho que eu vou adiantar, sabe o que, o poste de bombeiro, mas, eu posso começar a pesquisa, mas eu deveria ter o, vamos adiantar o poste de bombeiro? E adianta aqui para mim, por favor. Tenho pouquíssima água, pouquíssima água. Tá, falta espaço de pesquisa, mas você pode pesquisar na estação aqui, né? Hum, esqueci de mudar aqui os germes, né? Desinfectar quando tiver em 1 milhão só. Ou eu posso tirar o desinfectar, né? Desativar, pronto. Olha, ela começou a pesquisar ali, quanto falta para subir de trampo aí? Falta pouco. Então, aqui vai ser banheiro, banheiro, chuveiro. Certo? 6 banheiros de um lado, 6 banheiros do outro, vai ficar legal. Dá para dar uma separada, então, né? Fazer 4 de altura, é, dá para decorar. Com 6 banheiros, dá para decorar legal. Verdade, com 6 banheiros é legal, que dá para decorar a área. Tá? Repetir vários itens de decoração, também, não ajuda na decoração, esse mod também muda isso. O interessante é você diversificar na decoração, fazer tudo repetido, não vai dar aquele bônus massivo, não faz isso não, que você prende o cara. Cadê? Dá para plantar já aqui, né? Planta aqui já, acho que já, não, não vai subir ainda, porque falta fechar essa área aqui, vamos agilizar aqui, para terminar logo, e ganhar esse bônus de, de moral logo de uma vez. já está pesquisando, já colocou água, só que vai faltar água para pesquisa, mano. Vou ter que, ir atrás de uma produção, não vi nenhuma estrutura aqui em volta ainda, ó, tem água aqui, tem água aqui, ótimo. Já temos onde ir atrás de água, preciso jogar essa água lá para baixo, ela tem que cair aqui, essa água. E vamos acelerar isso aqui. Vou trabalhar, gente. Ah, olha a água aí, ó. Sabia que eu ia encontrar, danadinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou descer essa água para cá, né, claro, né, é um meio de fortuna, a gente precisa usar essa água o máximo que a gente puder. Tem muita comida em verdante, então a gente precisa se preocupar por enquanto com comida. E... Deixa eu ver, mano. Começar a refinar um pouco de material. Vamos fazer aqui uma, um granulador de rocha aqui. Essa lâmpada vai pegar nele. Vai pegar certinho onde o duplicante trabalha, beleza. Só que eu preciso de uma bateria maior, né? Só uma bateria, essa bateria pequenininha aí não gira não. Vou deixar dois de espaço aqui, e vou colocar uma bateria grande aqui. Eu não pesquisei? Não, né? Por que eu estou pesquisando no momento? Ah, não estou pesquisando nada, né? Não tenho chapéu ainda, eu estou esperando entrar a porcaria... Ah, ela já pode já, mano. E aí, Caroline. A Jana é nossa construtora. E o Gabriel, falta um pouquinho para ele ganhar o ponto. Eu não vi aqui que tinha acendido aqui, ó. Isso, joga essa água lá para baixo. Muito bom. Água poluída, fácil acesso aqui, né? Estamos com um bom começo. Vamos acelerar mais um pouquinho. Eu acho que já fechou o bônus aqui, né? Já. Já temos o bônus do restaurante. Só falta o bônus da... da reserva natural, que por enquanto ainda não tem. Já tem um vagaluminho ali, confinado ali. Vai descer essa água. Deixa eu pensar. Vai chegar mais um duplicante. Vamos garantir mais duas camas? Depois a gente só tira só daqui. Para eu garantir que o Pipe plante aqui embaixo aqui, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia determinar que construa este bloco e este bloco. E aí eu evitaria que o... Construindo escadas aqui, eu evitaria que o Pipe plantasse nesses outros blocos aqui. Volta. Assim. E aí ele plantaria as quatro plantas aqui no meio. Pelas regras agora do Pipe, ele consegue fazer essa plantação aqui. Mas eu acho que eu tenho que tirar essa planta aqui, de baixo. Essa planta aqui iria me atrapalhar. Vai lá, Janinha. Faz seu trampo. Bom, beleza. Temos um bom início. O oxigênio está caindo, mas tem muito oxilito no mapa para abrir. Tem oxigênio aqui para abrir, tem oxigênio aqui para abrir. Não tem tanto oxilito assim não. Tem aqui, está um pouco longe este oxilito. eu deveria me preocupar um pouco mais com oxigênio. Deixa eu ver. Bom, mas é isso aí. O primeiro episódio está de bom tamanho. Já começamos a ter uma ideia de como vai ficar o centro da base. Aqui vão ser trajes dos dois lados. Lembrando que o duplicante só vai conseguir voltar se tiver vaga no traje. então do lado vai ser trajes de ajato, do outro lado vai ser traje comum. Qual que é o problema disso? Deixa eu pensar. Deu fazer dessa maneira. é que os trajes de ajato é, eu vou ter que mudar. Os duplicantes não vão poder acessar pelo mesmo lado porque senão eles vão voar com o traje de ajato pelo mapa. Eu não queria isso. Fica acesso demais disponível e aí causa um lag desgraçado. Tá, mas tá bom. Eu vou pensar nisso depois eu chego num consenso do que eu vou fazer. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON